A minha meia e o meu tênis é do Rick and Morty. A minha namorada. A gente tava falando que uma fanbase de Rick and Morty é complicada, né? Que eu já quase desisti da série por causa da fanbase, mano. Você não pode abrir mão da melhor animação da atualidade que faz a fanbase, cara. Melhor animação da atualidade? Vamos tirar as coisas. The movie The Red tá voltando. O filme é ruim, você viu o filme? Eu não vi. Ah, não. Foi muito ruim. É, eu nunca gostei de Beavis and the Red. Eu gostava, também faz sorte da minha fã. Eles foram os primeiros canais de React, cara. Eles criaram o React nos anos 90. Eles viam o clipe na TV e ficavam reagindo, falando Ih, olha que merda! O React! Era legal, era legal. I am Cornulio! É, o Cornulio lá. Não é o meu tipo de humor. Mas que toda a fanbase também é meio tóxica, né? Tem a do Steven Universe, que também é Sério? Ô, louco, velho, mano. Um monte de criança tóxica. Nossa, é muito, velho. Não é criança. Não é criança? Não. Porra. Nossa, cara. Tem a do My Little Pony também. Que? Ah, é que tem os velhos barbudos, que é fã de My Little Pony. Tem os nazis, mano. Caralho! É, sério, velho. É doido isso. Caralho, não faz ideia, mano. Gente, qualquer coisa que pode ser boa, o que estraga sempre é a fanbase. É, Jesus provou isso. Jesus, eu tava, isso tava vindo aqui, ó. E aí você falou. A gente tá em sintonia. Ai, Lond, eu amei. As migas. Pô, o que que... Ah, você falou da fanbase do Steven Universe. Eu lembro que tinha um desenho que eu odiava, caraca, a gente já tem que ir nos comentários daquela, senão eu vou me perder aqui. Mas eu tinha vontade de socar alguns personagens da cultura pop, e era o Clarence Otimista. Se eu visse ele na minha frente, nossa, eu malhava muito ele. E o Scooby-Doo. Não o Scooby-Doo, o Scooby-Loo. Sim. O filhotinho. O filhotinho. Nossa, como eu odiava o Scooby-Loo, mano. Eu facilmente, tipo, saía na mão com esses dois, cara. Tipo, são personagens assim que eu fico... Pô, mas o Scooby-Doo, eu só dou um chute com a lua, né? É, no Scooby-Doo que é grande, você não pega, né? Não, é que o Scooby-Doo é... É que o Scooby-Doo é legal. O Scooby-Doo, ele é folgado. Ele gostava de brigar. Ele é maconhado. É, é verdade. Ele é maconhado. O Clarence, ele é aquele cara que tudo tá otimista pra ele, cara. Eu achava isso insuportável, mano. Eu ficava puto, mano. Eu não consigo assistir, mano. Não é, né? Mas então é a vibe.